Oi pessoal, vamos saborear a vitamina de morango, banana e blueberry com leite em pó e também um pouco de leite de vaca e um pouquinho de açúcar. Feita no tribulho, não precisa coar. É só você colocar aqui dentro. Nem precisa picar muitos morangos. Minha banana. Aí tem os dois tipos de copos que você pode moer no próprio copo, sem precisar sujar o esticador grande. Fica delicioso, gente. Mas é o que eu recomendo. Vitamina. Blueberry, que é mistido no brateu, né? Morangos. Eu coloquei um pouco de morango da horta e outro morango que a gente comprou. Uma banana inteira. Um punhado. Um punhado de mirtilo. Uma banana inteira. Um punhado de dois morangos grandes e um punhado de mil morangos da horta. Duas colheres de leite em pó. Um pouco de leite vaca. Um pouquinho de açúcar, umas duas colheres só. Um teto. Um... Aqui está chegando mensagem a rosa. Então, é isso. Vitamina. Super vitamina pra gripe. Você toma essa vitamina aqui. Você sente super bem, gente. Que é muita vitamina. Muito saboroso que fica É isso Beijo, tchau